Em 2014, o Pedro Leopoldo Rodeio Show será inesquecível. Vamos curtir uma super programação em um ambiente de muita alegria e segurança. Uma mega estrutura que vai surpreender você. Vamos compartilhar muitos momentos felizes durante estes dias de festa. Vá se preparando para curtir todas as emoções do Pedro Leopoldo Rodeio Show 2014. Esteja atento às novidades, ingressos, promoções, a programação e a disponibilidade dos camarotes. Para isso, acessem sempre o nosso site e também busquem nas redes sociais. Pedro Leopoldo Rodeio Show 2014, de 30 de abril a 4 de maio. Aproximação